Salve, 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 rapaziada! Tudo é certo com vocês? Como é que vocês estão? Estou aqui com a minha camisa, que já definiram como minha camisa Charlie Sheen, né? Esqueci qual é o nome da série, cara. É Two and a Half Men, né? Two and a Half Men, o icônico Charlie Sheen. E eu deixei esse tema como último tema do dia, propositalmente, tá? Esse tema, ele podia ir naturalmente para o vídeo de 17 horas, mas eu, como jornalista, produtor de conteúdo, entendendo o momento que o Atlético vive, um, eu não quero botar lenha na fogueira, dois, eu também não quero ficar repercutindo polêmica para ganhar like, minha intenção não é essa, mas eu tive um pensamento, eu tive um flash que fez eu entender que isso merecia ser realmente abordado aqui com vocês, que foi, primeiro de tudo, a notícia central, a notícia da Monique Vila, que o Nicão, ele vai ser reintegrado ao grupo de jogadores para começar toda essa série de trabalhos com o Lúcio González. Se eu pudesse dar um palpite, acredito que o Nicão vai estar sim no jogo contra o Racing. Qual foi o pensamento que fez eu entender que valia a pena falar sobre o assunto? Eu queria ter o Nicão contra o Criciú. É meio complicado falar isso, mas se a gente for parar para pensar, primeiro de tudo, nas opções que a gente teve que utilizar no jogo contra o Criciú, inclusive improvisando um lateral a partir do momento que o Julimar machuca. Então, dá para sentir que dentro do elenco curto do Atlético, o Nicão fez falta? Eu acho que, se a gente sente a falta de alguém, a gente não pode se dar o direito, nesse momento tão sensível, de abrir mão de alguém. O Nicão estava jogando para caramba? Não. Eu acho que nesse retorno ele tem mais partidas ruins do que partidas boas. O Nicão, porra, deu um baita exemplo como líder? Não. Eu acho que, inclusive, esse episódio do Nicão junto ao Varim pegou o mal para o Nicão. Eu vou ser bem sincero contigo. Eu fiquei decepcionado com a postura do Nicão. Só que aquilo, cara, é beleza, fiquei decepcionado, mas a gente está indo para uma reta final de campeonato brasileiro. Buscando permanecer na primeira divisão e correndo um considerável risco de rebaixamento, a gente não pode abrir mão do jogador mais decisivo do Atlético nos últimos anos. A gente não pode abrir mão do jogador mais importante do Atlético nos últimos anos. Assim, eu sei que o Nicão de 24 não é o mesmo Nicão de 18, 19, de 21. Eu tenho total noção disso. Mas vou ser bem sincero com vocês. Lá em Itaquera, contra o Corinthians, eu quero contar com o Nicão. Contra o Flamengo, no Maracanã, eu quero contar com o Nicão. Eu acho que é um jogador maduro o suficiente para esses momentos. Mas eu quero contar com o Nicão comprometido, recontondo, entrando no jogo de verdade. Eu quero contar com o Nicão entrando no jogo como se fosse o Nicão que viveu arremontado contra o Grêmio. Que, para mim, é uma das comemorações mais simbólicas que a gente teve nesse período vencedor do Atlético. A comemoração com raiva do Nicão, que inclusive virou tatuagem no meu peito. Aquela narração maravilhosa do Gustavo Villalane de vai virar um pandemônio. Eu quero ver o Nicão entrando como entrou na final da Sul-Americana de 21, na semifinal, na quarta de final. Que foi um jogador decisivo naquela campanha como um todo. Eu quero ver o Nicão entrando como entrou contra o Flamengo naquela semifinal de Copa do Brasil. Onde ele decide com dois gols. Então, o Nicão tem um histórico de jogos muito grande. Ele tem um histórico no Atlético muito, muito, muito grande. Então, assim, fazer um pouco caso desse histórico, eu acho que o nosso momento nem permite isso. Eu acho que o nosso momento nem possibilita isso. Então, assim, o Nicão, para mim, é um caso de um jogador que, naturalmente, é um reserva. Mas é um reserva que pode ajudar. E é um reserva que eu espero que tenha repensado essa série de comportamentos. Porque não foi a primeira vez, e quem apura o Atlético sabe disso, não foi a primeira vez que o Nicão teve caso de indisciplina dentro do Atlético. Não foi a primeira vez que o Nicão teve problemas com treinadores dentro do Atlético. Será que ele vai ter problema com o Lúcio? Eu acho difícil. Mas, assim, não dá mais. O Nicão resuma a história dele, nesse novo capítulo, a dentro do campo. Porque se dentro do campo já está difícil, por que ele vai se complicar mais ainda com fatores fora de campo? E, assim, pensando em fatores técnicos, que agora é isso que a gente começa a falar mais de fatores técnicos, O Atlético, ele viu o Nicão tendo o seu melhor momento nesse retorno, quando a gente jogava um jogo de transição. Se a promessa do trabalho do Lúcio, se a promessa do trabalho do Alto Ori é ter um jogo de transição, a gente, naturalmente, precisa lembrar o que o Nicão estava jogando na reta final do Cuca. Na última semana do Cuca, à frente do Atlético, que teve aquele confronto contra o Botafogo, aquele confronto contra o Corinthians, o Nicão fez, talvez, suas melhores partidas nesse retorno ao Atlético. Então, é um jogador que eu acho que se encaixa nesse modelo, que as temporadas mais protagonismo que ele teve, que foram 20 e 21, foram temporadas onde o Atlético claramente jogava num modelo de transição, inclusive era uma peça muito importante dentro do esquema do Paulo Alto Ori, sabe? E ainda tem outro fator, a bola longa. Se a gente não quer um jogo tão trabalhado, se a gente quer um jogo mais simples, mais direto, a bola longa quebrando no Nicão para ele matar, esperar o time transicionar, não deixa de ser uma arma que o Atlético pode ter para facilitar o jogo dele. Então, o Nicão, tecnicamente, ele tem argumentos para ser uma peça importante em mais de uma posição. jogando pelo lado, que eu acho que não é o melhor posicionamento dele. Existiu toda a discussão junto ao Martinho Varini. Puts, o Nicão tem que jogar por dentro, tem que jogar por fora, eu acho que ele tem que jogar onde o treinador quiser. Mas se a gente for lembrar, o 2021 dele, ele era basicamente um meia, e foi ali o melhor momento dele no 2020, onde ele chama a responsabilidade e afasta o Atlético do rebaixamento. Ele era basicamente um meia. O Nicão não tem condição de proteger o corredor externo na recomposição. Então, eu acho que é realmente o melhor posicionamento dele. Então, ele tem essa opção de ser um cara por dentro, associando. Eu acho que o Nicão tem uma característica muito interessante, que ele temporiza muito bem as jogadas. É um jogador que ele sabe acelerar, ele sabe tirar a velocidade da jogada, e eu acho que isso é muito interessante para um time que vai jogar em transição. E eu acho que o Nicão, naturalmente, pode jogar por fora, principalmente nos jogos que a gente vai ter mais um ataque contra a defesa, principalmente na Arena da Baixada. Jogos contra Vitória, jogos contra Atlético de Boniense, jogos contra Cruzeiro, contra Bragantino. Eu acho que é o tipo de jogo que você abre o Nicão, você não vai ter tanto trabalho para a recomposição, e você vai deixar o Nicão interagindo. Além, principalmente, se você tiver uma mudança no cenário na lateral direita. Se você vier com o Maikson, se você vier com o Godoy, o Nicão é uma peça que pode fazer o movimento de vir para dentro, até pensando em gerar superioridade numérica, pensando em associar mais com o Zapeli, pensando em associar mais com outro jogador ali, do que se você for parar para pensar o Nicão que vai jogar aberto, vai ser esse cara de um contra um, isso eu realmente não acredito. Então, é mais uma opção. Se a gente quiser jogar com porra, com oito pela direita, Nicão, central, Canove, beleza. Se a gente quiser jogar com porra, Zapeli, central, Canove, pela esquerda, Nicão, pela direita, beleza também. Então, só de aumentar o leque de opções do elenco atlético, eu já valorizo essa história do Nicão na frente do clube. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau.